Amado Espírito Santo, obrigado por esse dia que passou. Cobre-nos com teu sangue, livra-nos do mal, nos usa com poder e com autoridade. Deus, repreende todo levante, toda afronta, quebra as cadeias e as barreiras, Pai. Abençoa teus filhos nesse dia, dá vitória para eles, alegra seus corações. Eu os abençoo e eu clamo por liberdade espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.